Música Está com todo o patrulhamento instalado na cidade de Manaus, exatamente nesse sistema em que cada viatura tem sua micro região para efeito de patrulhamento. É esse o objetivo de se aproximar do povo, o povo conhecer a viatura da sua rua, conhecer a viatura da sua região e poder nos dar as informações que a gente precisa para coibir de forma muito mais eficiente o crime na cidade de Manaus. Música